Uau! Mãe, a gente vai me ensinar pra vocês. Vamos pegar o caminhão. Não, o caminhão é um dia. Vamos. Essa L200 aqui tá top, ó. E eles são os meus. A gente vai deixar aqui o carro, né? Olhem mais rápido. Do jeito que vocês quiserem. Se eu deixei de ré, de frente. Do jeito que vocês quiserem. Agora vamos lá. Eu não gosto de ficar muito escuro não, gente. Então eu vou deixar a noite. Aí vocês escutam a pílula. Aí, ó. Escutaram? Olá. Vocês deixaram o carro lá, né? Aí vocês vão deixar o carro lá. E aí, desse jeito que vocês pegam o caminhão. Eu vou deixar o caminhão. Mano, hoje eu vou testar aqui. Deixar o caminhão de vento lá. E aí, ó. Mas, ó. Ó. Eu vou lá noipto. Eu quero ele... Vou deixar o carro lá no barchadinho. Vou deixar o cabelo aí. Vou deixar o cabelo aí assim. É isso que faz. Vou deixar lá para ele. Ô, senhor Edilson, arruma aí meu caminhão, poxa. Tá bom mesmo. Edilson, arruma aí, oxi. Tá bom? Tá bom, senhor Edilson. Sim, assim. Gente, não falou que ia arrumar lá, né? Agora vamos esperar. Vou ir lá pra minha casa, né? Mas o que que já tem, mano? Já volto aí com vocês. Um milhão de anos depois! Gente, eu cheguei aqui da minha casa, né? Minha casa é bem aqui. Olha aí a minha casa. Não, minha casa é lá do Renato, que tem piscina. Mas eu tenho duas agora. Vou ver se deixou lá rebaixado, mas eu já volto aí com vocês. Prontinho. Ó, deixou aqui um pouco rebaixado. Um beijo aqui. Qua luz, amor, mano. Um beijo aqui, chico. Um beijo. Não, não sei se você está dando uma fila para mim, mas não sei se você está dando uma fila para mim.